Pessoal, vamos falar da versão nova do Kali Linux, que é uma ferramenta muito interessante para Pentest e que você, desenvolvedor, pode usar também para verificar a segurança do seu sistema. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Teper Gortuniev. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Kali Linux é uma ferramenta que já existe há bastante tempo. Ele consiste em uma distribuição Linux pronta para ser usada em testes de invasão, né? Então, ele tem aqui uma série de... o site deles é o kali.org e se você for aqui em download, você vê as várias versões que você pode baixar disso daqui. Ele tem uma série de versões, inclusive, para mobile. Eu, particularmente, só sou confortável, só usei na minha vida a versão virtual machine, mas existem várias outras que você pode usar aí, né? E como é que é o Kali Linux? Eu estou com a versão dele, essa última versão que foi disponibilizada agora aqui. Eu confesso para vocês que eu não usei ela ainda, então eu vou conhecer junto com vocês. A senha, o login padrão é Kali... Kali... E, bom, o que é isso, né? É uma distribuição Linux feita para quem vai fazer pentest. O que acontece? A primeira coisa que ela tem, ela tem aqui um monte de ferramentas que você pode buscar aqui, ó... Information Gathering, Vulnerability Analysis, Web Application Analysis... Tem uma série de coisas, de ferramentas de exploração, coisa e tal que você pode usar. Então, você tem tudo numa mesma... já instaladinho, configurado, pronto para usar nessa mesma distribuição. Mas vai além disso. Porque o que acontece? Se você pega uma máquina normal, um Linux normal, ou mesmo um Windows normal e quer usar essas ferramentas, às vezes você tem um problema. Porque, por exemplo, o Windows, ele tem o Windows Firewall. Ele já bloqueia algumas portas e coisa e tal. E essas ferramentas, tipicamente, elas vão precisar de usar um monte de coisa que não é convencional no Windows, né? Se você tem antivírus, o antivírus vai apitar um monte de coisa se você instalar essas ferramentas todas na sua máquina. Então, isso dá uma dor de cabeça danada você conseguir usar essas ferramentas de teste de invasão, a menos que seja numa configuração dessa forma. Você já tem um ambiente preparado para isso. Tem todos os protocolos instalados, porque isso é uma coisa muito comum. Às vezes você vai fazer um ataque, mas as versões mais recentes do Windows, por exemplo, não vêm com protocolo SMB 1.0, que é uma forma de você fazer ataques. Então, você teria que instalar na mão. Dá um trabalho danado isso. Você aqui já tem tudo instalado, todos os protocolos legados, coisas antigas. Eu não preciso dizer para você que, por isso, esse tipo de coisa é extremamente frágil do ponto de vista de segurança. Se alguém quiser invadir uma máquina Kali Linux, é relativamente fácil de fazer justamente porque vem com tudo instalado, com todos esses protocolos antigos, essas ferramentas que não se usa mais. Porém, é lógico que você não vai guardar nenhuma informação significativa aqui. O que você vai fazer aqui é usar essa ferramenta para fazer os testes necessários em um determinado site, em uma determinada rede. Bom, vocês sabem, eu não sou especialista em teste de invasão. A minha especialidade é segurança no desenvolvimento de software. Disso daqui tudo, o que eu mais uso são essas ferramentas aqui, o Web Application Analysis, particularmente o Burp Switch e o Zap. São as duas ferramentas que eu gosto mais de usar, que eu estou mais acostumado a usar. Eu vou demonstrar algumas delas, mas só para vocês terem uma ideia, o que é Information Gathering? São aplicativos que eles não vão propriamente fazer uma invasão ou atacar alguém. Eles vão coletar informações da rede para você usar durante o seu ataque. Então tem vários deles aqui. Eu acho que o mais comum é o Nmap. O Nmap é o aplicativo que faz justamente esse mapeamento de rede, que identifica portas abertas e coisa e tal. Ele não vai fazer, em princípio, um ataque aqui, vai só levantar informações, mas ele pode ser usado para isso daí. Tem aqui a explicação de como é que você usa ele e coisa e tal. Aliás, o Kali Linux não é a única ferramenta desse tipo. Tem outras por aí, mas é uma das mais usadas. Então é muito fácil você procurar no YouTube, se você tem interesse em trabalhar com Pentest e aprender essa coisa, é lógico, o ideal é você fazer um curso. Tem cursos de Pentest que você aprende a usar todas essas coisas, inclusive como você segue esse caminho aqui de fazer os testes e coisa e tal. Mas se você procurar no YouTube também, tem um bocado de vídeo aí explicando o básico do básico dessas coisas. Então você faz essa coleta de informação, você tem a ferramenta de análise de vulnerabilidade. A Nicto é muito boa, é uma que eu já usei também. O próprio Nmap também faz isso. Você tem aqui, então, essas aqui são as que eu estou mais familiarizado. Burp Switch eu uso muito, Zap eu uso muito, que são justamente ferramentas de avaliação de segurança de aplicações. Quer ver uma experiência com o Zap? Olha só, vamos abrir o Zap aqui. Aqui é uma pergunta que ele faz se ele quer que você guarde as coisas e coisa e tal. Mas basicamente ele está aqui, ok? E você quer testar, por exemplo, o seu site. Você vem aqui, Automated Scan, e aqui, safesrc.com, e você pode mandar ele fazer esse scan do seu site para ver se isso daí vai funcionar. Vamos ver se vai. Aí aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está justamente fazendo, tentando acessar lá o site. e está chamando cada página, seguindo os links do site, verificando o que tem de problema e coisa e tal. Aí vai depender do tamanho do seu site. Isso pode ser rápido, pode ser mais demorado. Vai tudo depender da forma como o seu site trabalha. Ele já identificou algumas coisas aqui. Eu já tenho um negocinho vermelho aqui. Vamos deixar ele terminar aqui a verificação. Vocês viram que ele faz primeiro um spider, né? Que ele faz uma... O que é o spider? Ele vai seguindo cada link do site para identificar o que tem de... Quais são as páginas que tem do site, quais são os formulários, post, coisa e tal. Enfim, todos esses itens ele vai buscando naquele site o que ele consegue em termos de... Quais páginas que tem, quais verificações que tem. E pronto. No final ele chegou aqui com o meu... Com o aviso lá do meu site, o que tem de sério. Ele tem algumas mensagens de erro. Eu estou sabendo que tem umas mensagens de erro que estão apresentando aqui. Tem umas bibliotecas de JavaScript vulneráveis. Mas não tem nada de sério no meu site, não. Pode testar lá se você quiser. X-Frame Options. Esse aqui é ridículo. Está faltando o X-Frame Options header. Enfim, ele identifica aqui se tiver problemas de segurança muito sérios na sua aplicação. Esse é um caso de uma coisa, de uma ferramenta que você desenvolvedor pode usar para identificar se o seu site, se a sua aplicação está com algum problema de segurança mais sério. De qualquer forma, eu recomendo que vocês procurem no YouTube. Tem várias informações sobre as aplicações que tem aqui, como é que usa cada uma delas. Eu não vou entrar em todos eles aqui, porque, de novo, ressaltando, eu não sou especialista nisso. Eu já cheguei a fazer pen-test como parte do meu trabalho, mas sempre foi... A minha especialidade sempre foi avaliação de segurança de sistemas. Então, é como um pen-test focado em aplicação, na segurança da aplicação em si. Eu não vejo muito camada de rede, sistema operacional, esse tipo de coisa. Meio que não me interessa. Eu focava só na aplicação em si. Mas tem muita informação importante aqui. Muita ferramenta interessante. Uma outra coisa que é muito legal, se você tiver paciência para aprender, é o meta-exploit. O meta-exploit é uma ferramenta de... de criação de exploits para você fazer... É uma ferramenta de teste. A ideia aqui é que você vai testar se um determinado sistema pode ser invadido. Mas, na prática, se você quiser montar um exploit com isso daqui, você monta e faz, né? Então, ele está criando aqui o banco de dados dele. Tem algumas informações aqui. Enfim, o importante, o bacana dessa notícia é justamente... Eu não vou entrar em muita coisa aqui, porque eu não conseguiria fazer um vídeo explicando todos os detalhes, como é que usa todas essas ferramentas. Tem muita coisa aqui. Embora eu esteja pensando realmente em fazer um vídeo falando sobre algumas ferramentas específicas que eu acho muito interessantes. A parte do Burp Switch também é bem interessante também. Mas, enfim, isso fica para o outro dia. O importante aqui é que tem realmente já essa versão nova do Kali Linux, com um monte de coisas importantes, interessantes, habilitadas, né? E aquilo que eu falo. Qual que é a vantagem de você fazer os testes nesse tipo de plataforma? É justamente que ele vem com todos os protocolos, tudo habilitado, tudo aberto, porque realmente isso acaba sendo um saco se você vai instalar essas ferramentas numa instalação padrão do Linux ou no Windows. Por quê? Porque esses sistemas partem do princípio que você está deixando a sua máquina vulnerável. Mas não é isso. Você está preparando a sua máquina para fazer um teste de invasão. Então, isso dá uma certa dor de cabeça. É muito mais fácil partir de uma coisa já completa, como é o caso do Kali Linux. Tem outros tipos por aí também. Se você procurar, tem várias outras ferramentas desse tipo. E, lógico, você pode também usar essas ferramentas todas de forma independente. Por exemplo, eu tenho aqui também instalado o próprio Zap do Wasp instalado por fora do Kali Linux. Não é obrigatório você estar isso lá no Kali Linux. Você pode instalar ele por fora e pode fazer o scan automatizado aqui, coisa e tal, pegar as informações. Beleza? Espero que tenha sido útil para vocês aí. É aquilo que eu falei, isso aqui é uma tecnologia que um desenvolvedor pode usar. Não tem nada de grande segredo aqui. é só botar a URL da sua aplicação, mandar ele rodar, ele vai testar isso daí. É lógico, se você quer fazer um teste, um pen-teste mais elaborado, é preciso algum cuidado. Você vai precisar fazer também alguma coisa de exploração manual, tem que ter alguma coisa de configuração que pode ser importante. Mas, para você fazer um teste rápido, é um ponto bem interessante. Você já pode pegar alguma coisa crítica na sua aplicação e já corrigir isso antes de evitar um problema mais sério mais adiante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.